Já imaginou você estar passeando de boa e de repente tromba com uma caixa cheia de cartas em uma esquina qualquer de Três Lagos? Detalhe, em cima dessa caixa há um anúncio dizendo que pode retirar uma carta daquela e seguir o seu caminho. Dentro dessas, são mensagens escritas pelo próprio punho por fiéis que espalham mensagens de amor, de fé e de esperança. A reportagem é da Tati Simon. Caneta na mão, Bíblia aberta e aos poucos o papel em branco ganha palavras de ânimo, de vida, de esperança. Este é o compromisso diário que a Dona Lili possui. Os sete dias da semana, sem falhar, ela se desdobra entre os afazeres domésticos e o compromisso que possui com a fé. Religiosamente, todas as tardes, ela redige cartas como essa, para que na manhã seguinte as cartinhas vão para esta caixa que fica à disposição da comunidade. Eu sempre tive esse trabalho e esse amor que eu tenho por Jeová, de estar fazendo a obra dele, de estar escrevendo a cartinha. Hoje eu já não posso muito, que não aguento muito, mas o pouco que eu posso é um prazer muito grande, uma alegria muito satisfatória para mim, no meu coração e também saber que eu posso estar ajudando outras pessoas a vir conhecer esse Criador, que eu tenho prazer em fazer. Então, todos os dias eu procuro fazer, tirar um pouco de tempo para mim fazer essas cartas. Então, por dia eu escrevo mais ou menos umas quartas cartinhas por dia. Procuro fazer todos os dias isso, que é para também ter carta para colocar ali fora, né? E eu me dedico com muito amor para me fazer essa, é pouca, mas eu procuro fazer essas quatro cartas por dia, que já me ajudam bem. As bênçãos de Jeová é tão grande na vida da pessoa que serve a ele, que você não sente, as cartas não acabam, não sente cansaço, as cartinhas não acabam, você tem prazer de fazer. Isso é motivo de alegria, de conforto, eu me sinto muito bem. A dona de casa, Lely, desempenha um trabalho definido como testemunho público, desenvolvido por ela e por mais um enorme grupo de fiéis, como explica o ministro religioso, Carlos André da Silva. Na cidade de Três Lagoas, um pouco mais de 800 pessoas se empenham para escrever as cartas e fazer esse arranjo, ou deixar nas suas casas, ou levar em locais públicos, como postos de saúde, supermercados, postos de gasolina, para que todo mundo também possa ter acesso a essa esperança da Bíblia nesses dias tão difíceis que a gente passa. São mais de 10 caixas como essa que estão espalhadas por Três Lagoas. Além dessas caixas estarem em cruzamentos de algumas ruas da cidade, elas também estão dentro, dentro de unidades de saúde, de supermercados, de postos de combustíveis e de estabelecimentos comerciais. A dona Lely, que é moradora do bairro Vila Alegre, ela aproveita a esquina da casa dela para colocar a caixa da promessa. Quem passa por aqui pode pegar uma cartinha, seguir seu caminho com uma carta, com a mensagem de uma promessa de Deus. Eu já teve rapaz aqui, até rapaz pegar a cartinha ali e falar para mim assim, olha, eu estava triste, eu estava tão assim meio chateado comigo, olha, eu peguei uma cartinha sua e olha, eu li a cartinha, depois que eu li a cartinha, aqueles pensamentos, aquelas coisas ruins, saiu tudo. Foi muito bom pegar as suas cartinhas. Olha, eu vou pegar outra, aí pega e pega de novo, mas já chegou a me dar elogio, não foi uma pessoa só, não. Transcrever passagens bíblicas que carregam mensagens de esperança são capazes de mudar o dia de quem lê a uma dessas cartinhas. Principalmente, nosso desejo é levar boas notícias para as pessoas, que é o que nós mais precisamos, né? Então, nós nos apegamos em passagens que trazem esperanças para o futuro, melhorias que o reino de Deus promete fazer para o futuro. E tem surtido um efeito muito positivo. Você perguntou de um feedback, né? Teve uma pessoa que fez uma carta, deixou o seu contato e houve um retorno de alguém que tinha acabado de perder um parente na morte por causa do Covid. recebeu a carta dias depois falando sobre um mundo melhor, sem morte, sem doença e com a esperança de rever de novo esse parente que ela tinha perdido. Então, ela falou que foi o refúgio, a âncora que ela teve naquele momento em que ela estava totalmente abalada. O ministro religioso Caio dos Santos Marolato explica ainda que o trabalho de redigir cartas para a caixa das promessas nasceu com a pandemia, quando os fiéis ficaram impedidos de levar a palavra de Deus de porta em porta nas casas. Nós temos esse trabalho já de pregação, né? A gente ia de casa em casa, né? Antes da pandemia. Nós já fazemos isso há muito tempo, né? Vocês devem conhecer. E quando veio a pandemia, nós deixamos de ir de casa em casa, né? E aí, a principal forma de testemunho que nós começamos a fazer era por meio do telefone e também por meio das cartas. Os irmãos eram orientados, né? Incentivados a colocar uma caixa na frente da própria casa com cartas de esperança e de promessas da Bíblia para o futuro. A gente colocou também, fez arranjos nos postos de saúde e entregou para esses profissionais. Muitos gostaram também, né? Deram um retorno para nós. Foi muito interessante. Um momento muito delicado, né? Muito delicado, que as pessoas precisavam de consolo. Uma iniciativa bem parecida como essa foi feita recentemente com todos os colaboradores do Hospital Auxiliadora por este mesmo grupo. Durante 20 dias, mais de mil cartas foram escritas. O conteúdo de cada uma delas era recheado de textos de esperança e de agradecimento pelo trabalho aos profissionais da instituição após passado o período mais crítico da pandemia da Covid-19. Sobria de novo, des pickediiplo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto